O Superior Tribunal de Justiça completa 26 anos amanhã, 7 de abril. Na reportagem que vamos exibir agora, você vai conhecer um pouco da história da criação do STJ. Lá em 1946, o STJ já estava sendo gerado com a criação do Tribunal Federal de Recursos, mas a Justiça do país precisava de um processo de revitalização, inovar para atender a todos da melhor forma possível. E isso aconteceu a partir do momento em que as portas foram abertas com a promulgação de um documento que foi decisivo para que a democracia tivesse lugar no país. Quem não se lembra do discurso memorável de Ulisses Guimarães, que na época ocupava o cargo de presidente da Assembleia Nacional Constituinte? Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Em 1988, o Brasil deu um passo à frente em todas as áreas da cidadania, inclusive na justiça. Criado pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. E o início da construção foi uma data marcante. Ficou registrada na memória de quem viu esse monumento da arquitetura ser erguido. Começa a fazer os buracos, que a poeira se levante, que vocês registrem que isso foi no dia 28 de dezembro de 1989. Não é uma data puramente simbólica, foi uma data muito significativa. Ou fazia, ou não fazia. Ou ia demorar muito tempo para fazer. O projeto arquitetônico foi assinado por Oscar Niemeyer. O arquiteto apostou no concreto armado, marca registrada dos inesquecíveis trabalhos dele. O desenho foi pensado para que fosse possível abrigar a todos. Hoje, o STJ é um complexo de seis edifícios, construídos em uma área de mais de 138 mil metros quadrados, que recebe diariamente cerca de 5 mil pessoas, entre magistrados, servidores, estagiários, advogados, procuradores, prestadores de serviços e visitantes. Em 26 anos, foram julgados no Superior Tribunal de Justiça mais de 4 milhões e 900 mil processos. Nesse período, o tribunal entrou na era digital. Em 2003, a ministra Nancy Andrigui inaugurou a audiência virtual com advogados, feita por videoconferência. Em apenas dois meses de iniciativa, foram quase 100 audiências pela internet. Veja que tranquilidade para a parte quando o advogado disser, eu falei hoje de manhã com a ministra, eu pude explicar quais são as razões do seu pedido. Quais são os protagonistas nesse tribunal? As mais de 3 mil pessoas que fazem o STJ ser o que é no dia a dia. Pessoas que passaram e outras que ainda estão aqui, que fazem parte da história. Legenda Adriana Zanotto